Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É aquela menina que vem, que passa Um doce balanço e nada Você tá olhando o sol e caminha Você tá dançando, mas corrindo E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que já pensou sempre Ah, por que já pensou sempre Ah, por que já pensou sempre Nossa água E a bandeja nessas águas de Deus Neste mundo que dá pra vez a mergulhar A meia nesta água de meu Deus Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL